Tu tens um problema. A sério, fazes-me perder tempo. Tenho de encontrar o meu filho. Olá. Olá! Meu nome é Bruce. Não se preocupem, eu percebo porque é confiar num tubarão, não é? Então, o que é que um casal de aperitivos anda a fazer cá fora tão tarde? Nada, não estamos a fazer nada, nem estamos cá fora. Então, e as migalhitas não querem vir a uma... uma reunião que eu organizei? Quer ser uma festa? Sim, sim, é isso, uma festa. O que é que dizem? Ai, eu adoro festas. Deve ser bem cheiro. Sabes, as festas são divertidas e é tentador, mas nós não podemos porque... Oh, vá lá. Eu insisto. Ah, está bem. Isso é que interessa. Olha, balões! É uma festa a sério! Mas mantenham-se à distância. Aqueles balões enganam bastante. Não queiram que um deles rebente. Ancora! Jumbo! Finalmente desgaste, Bruce! Temos companhia! Já não era sem tempo! Já comemos aperitivos todos e continuo cheio de fome! Estivemos quase a demorar tudo! Então vamos a despachar!